Como é que surgiu a oportunidade de você... Então, deu a polêmica toda. O Rumble é uma empresa que preza pela liberdade de expressão. E aí eu virei, querendo ou não, uma referência nesse assunto. Então fazia todo sentido para eles terem o cara que defende a liberdade de expressão ao máximo, como eu defendo. Ao ponto até de ser trucidado socialmente. E fazia sentido comercialmente até para o branding deles. E o Glenn foi lá, fez a ponte e aí deu certo. E aí como é que está sendo para você a experiência? Está sendo ótimo. O podcast está indo bem. É legal conversar com pessoas. Eu sempre gostei disso. Por isso que junto comigo eu criei o Flow. E agora tentando voltar à minha vida normal. Eu sinto que já voltei à minha vida normal. Você acha que já voltou ao normal? Já. Mas não sente... O que alterou para você? Eu não estou no Flow, né? Você sente falta de apresentar com o Igor? Ou de ter alguém junto com você ali? Como é que está essa experiência de apresentar sozinho um podcast? É legal apresentar sozinho, mas é óbvio que eu sinto falta do Flow. Eu dediquei muito tempo para isso existir. Foi ideia nossa, né? Minha e do Igor. Então, porra, óbvio que eu não gostaria de que as coisas tivessem acontecido como aconteceram. Mas não dá para chorar pelo leite derramado, né? Aconteceu. Então, agora tem que seguir com a vida da melhor forma possível, né? Não dá para ficar para sempre depressão por causa de algo ruim que acontece com você. A gente tem que transcender isso de alguma forma, né? Mas, engraçado, né? Depois que tudo aconteceu, eu fiquei refletindo daquela última vez que você esteve aqui. Parecia que... Você até já comentou isso, né? Acho que no seu próprio podcast. Não me lembro se foi com o Petri ou com quem foi que você comentou. Que parecia que você estava querendo dar um... Fazer alguma coisa na sua vida para sair de onde você estava. E eu me lembro de você sentado aqui que eu perguntei para você como você sentia, né? De ter proporcionado essa coisa dos estúdios flow, de ter vários podcasts. E você falou que não queria ficar muito feliz com aquilo. Porque... Sabia que podia acabar com o que aconteceu. E o que aconteceu? Talvez você estava prestando, né? Eu acho que o Maraki estava com um bagulho interno de auto-sabotagem. Sei lá, porque... Pode ser, pode ser. Eu estava muito bêbado, muito drogado todo dia, né? Você vai bem melhor agora, Maraki. Continue assim, o seu semblante, sabe? Tipo, está com uma cara de mais saudável, assim... É, eu acho que... Tipo, o flow é muito legal, mas... O começo foi criar um programa para conversar e trocar ideia, né? E ser livre para falar o que quisesse e... E aí o negócio cresceu para caralho, né? Veio vários programas, inclusive o Prosa. E a dinâmica da empresa começou a cobrar muito, né? Ter que lidar com vários problemas e não sei o quê, não sei o quê, e muita coisa. E eu não sei se eu era... Se era isso que eu queria para a minha vida, né? Eu não sei se eu quero ser um empresário bem milionário, bem sucedido, com não sei o quê. Não é isso que me move, entendeu? O que me move é mais a essência disso aqui que a gente está fazendo. Que é conversar, trocar uma ideia, conhecer novas pessoas e... E por aí. E eu acho que eu estava ficando um pouco infeliz nesse sentido, talvez. É possível. Mas é... Nunca que eu disse o que eu disse, eu agi da forma que eu agi, para que acontecesse uma tragédia como o que aconteceu. Não, não estou falando conscientemente. Estou falando que, de repente, inconscientemente... Talvez, talvez inconscientemente eu estava infeliz do jeito que as coisas estavam indo. E eu... Não que é aquilo que você disse, entendeu? Mas, por exemplo, quando a pessoa está internamente infeliz com algo, e ela começa a ter essas atitudes de autossabotagem. Como você estava fazendo, que você mesmo disse, né? Que estava bebendo demais, estava, de repente, fumando demais. Estava ali num... Num ciclo... É. Num ciclo, né? É. Prejudicial. É, exatamente. É, realmente. Pode ser isso. É uma boa análise dos fatos, talvez. Olha eu querendo dar uma dos psicólogos. Não, não, não. Não, não.